Olá, eu me chamo Luísa, trabalho no Ensino Fundamental há 19 anos e há três anos com o quarto ano. Olá, sou a Geisiane, professora do terceiro ano A aqui em Criciúma e do terceiro ano T na Sática de Turvo. Então, no quarto ano a gente trabalha com as diferentes áreas do conhecimento vinculadas aos projetos. Então, é assim, nós temos um material postulado, que ele é um meio, ele não é um fim, né? E aliado a esse material nós trabalhamos diferentes projetos ao longo do ano. O foco do quarto ano, na verdade, é o aprimoramento das diferentes habilidades e conhecimentos. Então, por exemplo, em português nós damos ênfase para a leitura e para os diferentes gêneros textuais aliados à autografia. Na matemática acontece a sistematização das quatro operações, né? Então, também temos ali a resolução de situações e problemas, os desafios matemáticos, as frações. Então, basicamente, a gente promove o desenvolvimento desse nosso educando integralmente, não só no intelectual, no cultural, no social, no emocional e no físico. Procuramos explorar os vários ambientes que a nossa escola tem, por meio de vivências, dinâmicas, experiências. Os alunos, eles vão construindo seus conhecimentos, desenvolvendo as suas competências, as habilidades, autonomia, a criatividade e assumindo atitudes positivas diante dos vários desafios encontrados no seu cotidiano. Nós temos um diferencial na área da informática, né? Nós temos um espaço maravilhoso que as crianças amam, né? Estar aqui, esse espaço que eles não têm em casa. Para vocês terem uma ideia, tem crianças que elas não conseguiam subir em árvores, porque não tinha, né? Não tem em casa, não tem... E eu acho um ponto bem positivo o espaço físico da escola. Nós queremos convidá-los a conhecer a nossa escola. Vocês serão muito bem-vindos e com certeza vão amá-la. Venha ser... Ser sátic!